Em sua 17ª edição, a Corrida 9 de Julho conta com mais de 6 mil inscritos. E pela segunda vez, um aplicativo está disponível gratuitamente para os participantes terem acesso a informações, como o número de peito e o percurso. No aplicativo você tem o regulamento, o percurso. Durante a corrida você tem uma parcial do tempo, você consegue ver, se estiver acompanhando um colega, um familiar, você consegue ver onde ele está no percurso. E assim que ele cruzar a linha de chegada ou até o próprio participante, pode ir lá e verificar o seu tempo de prova. Para ter acesso, é só baixar o aplicativo que está disponível para Android e iOS. Este ano, a Corrida 9 de Julho contará com algumas novidades. Esse ano a gente está em parceria com a JMJazz, uma escola de dança, que está trazendo um musical totalmente diferente. E com essa nova parceria com a Prefeitura, a gente pretende resgatar um pouco da história mesmo da colonização, desde o período do garimpo até a atualidade. A entrega dos kits será realizada em um shopping no bairro Calamé, a partir do dia 4 às 15 horas.